E aí pessoal, bom dia! Tô aqui pra falar da travessia do canal de Ilha Bela Uma travessia realmente, né? Porque você sai do litoral e chega na Ilha Bela Um percurso de 3.800 metros, com total segurança Serão 3 boias, 3 caiaques entre os intervalos de boia Então vão dar mais de 30 caiaques 10 botes salva-vida Uma prova com total segurança Tô aqui com a equipe Mormay Convocando aí todo mundo pra participar dessa prova O Brasil todo, os amantes de maratona aquática É uma prova imperdível, galera, no cenário nacional Então gostaria aí de contar com todo mundo lá Vamos entrar em peso nessa prova aí Rio de Janeiro tá indo Então só tenho elogios a falar da organização da prova, né? De todas as edições que eles fizeram até hoje Então é isso aí, galera Fica aí meu convite pra participação de todos aí